Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso programa tem o objetivo de debater com você, conversar a respeito de problemas ligados à igreja e à sociedade que precisam de um maior conhecimento da nossa parte um aprofundamento a fim de que nós saibamos ser presentes na sociedade de uma forma mais adequada para fazer crescer a nossa vida de igreja e ajudar a sociedade a ser melhor Não existe da parte da igreja católica e penso que também todos os cristãos de outras confissões cristãs nenhum desejo de prejudicar a sociedade Ao contrário, nós queremos defender bandeiras que correspondam ao valor da vida humana que correspondam à verdade e que nos ajudem a caminhar de uma forma reta de uma forma adequada a fim de que exista paz social e grandeza entre as pessoas Temos a certeza de que muitas atitudes ou até muitas leis ou muitos princípios que são divulgados na sociedade não correspondem ao bem maior da pessoa humana Daí a necessidade que temos de anunciar e também de denunciar aquilo que não corresponde à natureza verdadeira da pessoa humana Todos sabem quanto nós trabalhamos na igreja no Brasil inteiro para que se encaminhasse uma reforma política adequada Sabemos no que deu todo este esforço Sabemos que infelizmente não existe um propósito verdadeiro de uma reforma da política de uma transformação porque há um valor que hoje é muito raro na sociedade o valor do bem comum E ficamos num jogo terrível de interesses cada um puxando a corda para o seu lado O resultado é que nós destruímos a dignidade da pessoa humana e vamos solapar as bases da sociedade que precisam se fundar na verdade, nos valores, na seriedade do trato das pessoas umas com as outras e do trato com Deus Porque o fato de nós vivermos numa sociedade que se proclama laica não significa que essa sociedade seja sem Deus ou que vá perseguir a religião Vocês já me ouviram falar a respeito de um assunto que me foi pedido para aprofundar mais ainda Eu trago algumas coisas que foram recolhidas pelo diácono Alexandre que nos ajudam muito a melhorar a compreensão da chamada ideologia de gênero Esta ideologia foi retirada do plano nacional da educação pelos deputados federais através de uma grande pressão das igrejas e de muitas forças, não só religiosas mas também forças de pensamento da sociedade Infelizmente, o Ministério da Educação de forma inescrupulosa embutiu em todos os municípios de Estado e Estados o plano municipal e estadual de educação voltando a colocar todos os termos desta ideologia no texto a ser aprovado Espero que os nossos vereadores e vereadoras que receberam uma mensagem que lhes enviei oportunamente Espero que tenham tido o juízo necessário a lucidez para recusar esta ideologia de gênero nos planos municipais de educação E nós nos dirigiremos aos deputados estaduais solicitando-lhes igualmente a atenção a respeito deste assunto de tamanha importância pedindo-lhes para não incluírem nos planos ou no plano estadual de educação essa ideologia de gênero O que significa essa chamada ideologia de gênero? Esta ideologia nega a sexualidade natural de cada pessoa separa sexo e gênero Segundo a mesma o sexo da criança ao nascer não tem valor algum é irrelevante O que deve contar é o gênero daí o nome ideologia de gênero Com isso não deve existir mais apenas homem e mulher mas diversos gêneros heterossexual masculino heterossexual feminino homossexual masculino homossexual feminino bissexual transexual e daí por diante Segundo essa forma de pensar a sexualidade de cada criança foi imposta pela família e pela sociedade o que cria pessoas com traumas quando essa criança tem um gênero diferente do seu sexo não se reconhece o dom de Deus porque o sexo que foi dado por Deus com o qual nós nascemos digamos assim com muita clareza é o nosso dever ser é a nossa vontade de Deus a ser vivida Portanto segundo estes grupos ou defensores dessa ideologia nenhuma instituição família, igreja, escola ou sociedade em geral pode oprimir consideram uma opressão a criança e forçá-la a ser do sexo masculino ou feminino mas se deve deixar a criança livre para decidir quando quiser com isso a família será obrigada a usar na criança roupas com cores neutras nada de azul para os meninos e cor de rosa para as meninas nada de saia para meninas ou futebol para os meninos mas todos devem ser tratados com neutralidade de orientação sexual porque o que importa para essas pessoas é o gênero que elas naturalmente vão demonstrar com o decorrer do tempo a escola neste plano deve seguir a mesma cartilha e não mais tratar diferentes de formas diferentes mas todos são iguais já é assim na Suécia e em outros lugares do mundo parece que em alguns lugares em algumas regiões da Alemanha as pessoas as crianças são forçadas a usar a cor alaranjada para não diferenciar caríssimo irmão caríssima irmã estamos aqui numa grande encruzilhada cultural também religiosa e que diz respeito a valores o desafio é muito grande qual é a nossa convicção e se outras pessoas pensam diferentemente nós temos a coragem de dizer a nossa convicção Deus deu ao ser humano ou sexo masculino ou sexo feminino ele criou homem e mulher o respeito que devemos a qualquer pessoa que tenha uma orientação diferente não nos permite ou não permite a sociedade generalizar estas coisas generalizar gênero não nos permite estar de acordo com a ideologia de gênero não nos permite concordar que as nossas crianças e penso que você que me acompanha agora sabe o quanto isso é importante que as nossas crianças não sejam orientadas segundo a natureza recebida do próprio Deus quando nasceram para a vida nessa terra o desafio é muito grande as propostas vão entrando de várias formas para lá e para cá e é necessário que nós tenhamos uma capacidade de reação e nós dizemos aquilo que pensamos e pedimos aos senhores deputados e deputadas que ponham a mão na consciência e que percebam a gravidade do assunto que está em questão espero que os vereadores e vereadoras do Brasil inteiro tenham tomado consciência do risco que nós corremos e que essa ideologia que já foi rejeitada pelos deputados federais e pelos senadores mas agora de uma forma incrível vai sendo colocada nesses planos municipais e estaduais de educação desejo que nosso senhor abra o nosso coração ilumine a nossa consciência ilumine a nossa consciência para termos a força de trabalhar nessa direção do que é reto do que é certo para a vida das pessoas permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta e aí e aí